E chama a atenção por sua habilidade de equilibrar esse aspecto tosco com uma fotografia bem chamativa e bem organizada. A partir da premissa de um urso viciado em uma droga que caiu do céu, como se cria um filme? A resposta é muito simples. Abrace o estilo trash por completo, acrescente comédia a um nível alto e eis que surge o urso do pó branco. Um grupo peculiar de policiais, criminosos, turistas e adolescentes se desencontram em uma floresta onde um urso gigante ingeriu uma cavalar quantidade de drogas e partiu para uma fúria insana, movida a mais drogas e cada vez mais sangue também. O filme é dirigido por Elizabeth Banks, originalmente atriz, e conta com um elenco estelar, incluindo Alden Ehrenrich, Hayley Otton, Christian Colvery de Sweet Tooth, Jesse Tyler Ferguson de Modern Family e Brooklyn Prince de Projeto Flórida. Antes de continuar, peço para você se inscrever no canal e deixar um like também. Para ti é de graça, mas para mim vale demais. Muito obrigado. E agora sim, vamos lá ao que interessa. O urso do pó branco é uma grande de uma bobagem? Sem dúvidas, tá? Sem dúvidas. Seria possível criar algo diferente de uma grande bobagem? Provavelmente não. O filme explora o seu potencial da melhor forma possível quando opta por seguir o caminho do humor mais escrachado possível. O elenco grande vem para criar várias linhas narrativas a fim de sustentar a história a partir do absurdo que ele é, mas ainda também dessa premissa meio vazia, ao mesmo tempo que essa grande quantidade de personagens serve para sentirmos que qualquer um pode morrer a qualquer momento. A partir disso, a direção consegue manter uma certa intensidade o filme inteiro, comparável à agilidade de um urso enlouquecido perseguindo a ambulância em alta, altíssima velocidade. A diretora, a Elizabeth Banks, imprime um tom irreverente e muito sarcástico na tela e chama a atenção por sua habilidade de equilibrar esse aspecto tosco com uma fotografia bem chamativa e bem organizada. Filmes assim geralmente esnobam os atributos mais técnicos, os efeitos visuais aqui são convincentes, mesmo que perceptize, aí você diz, opa, tá entrando em contrassenso aí, PH. É porque eles são adequados, considerando que ainda é uma produção pequena. É importante deixar isso em mente. Alguns planos são sim bem elaborados, não se resumem a câmeras simples, tem planos que são muito bem iniciados, Trevlin e etc. Isso daí é legal porque, enfim, causa um pouco da imersão, tá? Mas é importante notar, quando a fotografia é boa, ela é muito boa, quando é ruim, ela é terrível. Só pra pontuar esse fato de que algumas cenas parecem sofrer realmente com o tamanho esperado ali do filme, né? Não ofende porque faz parte desse equilíbrio entre levar-se a sério e não levar-se tão a sério assim o tempo inteiro. A curiosidade em descobrir como a próxima cena bizarra e absurda vai se desenrolar, bem como as mortes inusitadas que ocorrem ao longo da trama, eu acho que isso mantém o envolvimento e o interesse aí no continuar das situações que vão sendo criadas uma atrás da outra. Essas situações são muito bem construídas, especialmente quando se baseiam no sarcasmo e dão um toque de sátira ali àquela questão toda. O texto brinca com estereótipos, como o policial negro e o jovem fanfarrão dos anos 80, que se acha muito por ter um simples canivete, além de fazer trocadilhos intermináveis relacionados ao uso de drogas. É um atrás do outro. É impressionante. E também aborda o clichê muito comum do extinto materno colocado nos filmes de ação. É muito comum no cinema como um todo, mas no cinema de ação ele ganha um tom diferente. Isso enquanto faz piada com essa situação e referencia inúmeros outros filmes que exploram esse tema, como por exemplo o segundo filme da franquia Alien, o Aliens do James Cameron. Com a consciência de que a simples premissa do urso não seria suficiente para sustentar o filme, os realizadores transformam essa ideia em uma piada central e expandem essa piada para os vários núcleos narrativos ao longo da trama. É difícil apontar um protagonista dessa história porque há diversas linhas narrativas que se entrelaçam, se cruzam, mas também se afastam, e o urso atua como um elemento disruptivo, ou um catalisador para fazer menção química ao negócio. Então ele vem literalmente bagunçando e impactando todas essas histórias ao longo da trama, cada uma a seu modo. Em resumo, o urso é o ponto de caos necessário para que as histórias se embaralhem e se juntem tudo ao mesmo tempo. Um ponto negativo, tá? Mesmo considerando o cuidado técnico na execução que eu já apontei, seria interessante a utilização de um filtro estilístico que remetesse o filme aos anos 80, porque o design de produção e a trilha sonora já evocam essa época, então isso também poderia ter sido feito do ponto de vista mais estético da edição, né? Sei lá, fazer um filme mais envelhecido, até mesmo brincar com a ideia de VHS, quem sabe found footage, né? Ou seja, arquivos encontrados, enfim. E eu acho que isso seria interessante, a fim de aumentar ainda mais a imersão no contexto da época. E esse revés, ele só fica evidente porque, como eu disse, a Elizabeth Banks, ela mostra que quer fazer algo além do que a tosquice natural dessa premissa, então por isso que faz sentido pontuar o que poderia ser aí, vai, um probleminha, ou pelo menos a inclusão de uma cereja no topo de um bolo, confuso, maluco, mas interessante. A forma como ele incorpora a história original é talvez o aspecto mais interessante aqui do filme. Praticamente todos os elementos dessa história original são visitados e combinados aos memes e piadas que são criados ou que foram criados em torno dela e, dessa maneira, o filme adapta a realidade, mesclando-a com a lenda e gera um hiperrealismo trash que resulta numa bagunça muito divertida de assistir. Transitando de um esquete a outro, de uma gag a outra, o roteiro explora várias possibilidades, a partir da já naturalmente tosca premissa inicial, resultando em uma comédia nonsense bastante aceitável. E é justamente esse caráter absurdo que faz com que o filme funcione bem, cativando aqueles que não se preocupam tanto com questões mais complexas e proporcionando bons momentos da mais pura descontração. É isso. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Peço agora que se inscreva no canal e também deixe um like. Já falei, né? De graça pra ti, mas pra mim é muito importante. A gente se vê na próxima. Um forte abraço em vocês e tchau. Tchau.